Tá nervoso, cara. Tá, tô filmando. Aqui, aqui, não. Deve ter aqui agora. Vai aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Filma de longe pra pegar aqui, ó. Cara, tá acabando a bateria da câmera, cara. Tá acabando a bateria da câmera. Ah, é? Tem outra bateria? Então tem outra? Tem outra câmera lá. Cadê? Vai lá, vai lá. Tá lá na minha mochila. Pega dentro da minha mochila. Tá enrolada num pacotinho laranja. Esse aqui derreteu. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui tá tudo ali. É slit, caralho. É slit, cara. Bem redondinho. Bem redondinho, cara. Olha aqui as pedrinhas bem redondinhas, rapaz. Essa aqui, ó. Olha aqui.